O que é o Xbox One X? Quer dizer, as pessoas em vez de quererem falar do novo nome, queriam falar da nova consola que foi acabada de revelar, de ser revelada, desculpem, mas dizem mal o nome. E isto é algo que eu venho a dizer há muito tempo, que as pessoas dizem, ah não, não há confusão. Há confusão sim, eu não sei o que é que a Microsoft pretende, ou melhor, se calhar até sei, e podemos falar sobre isso, mas temos nomes como a nova Xbox Series X, X de X, nova Xbox Series S de S, Xbox One, Xbox One X, enfim. Obviamente que há aqui uma aproximação do X e do S, são nomes muito associados a telemóveis, por exemplo, a Apple, o iPhone X, XS, SR, enfim. Enfim, são letras que, por exemplo, também há a Samsung Galaxy S, Series X, S, S20, enfim. São nomes que funcionam muito bem e isto pode querer aproximar-se, obviamente, a Microsoft, querer que as suas consolas sigam o serviço. Mas a gente já vai falar disso mais à frente, tem a ver com os serviços, tem a ver com a facilidade com que as pessoas identificam as consolas nas lojas, pelo menos para quem está a vendê-las, associado, obviamente, às abreviações e às designações dos smartphones. Enfim, pode ser confuso, mas faz algum sentido, não estamos habituados porque sempre tivemos, por exemplo, a Playstation 1, 2, 3, 4, 5, sempre foi algo linear, nunca houve grandes confusões, sabemos que a 5 é a seguir a 4, portanto, em termos de geração, enormes confusões. Mas a Nintendo já faz isto há muitos anos, a Nintendo DS, a Nintendo 3DS, enfim, põe letras à frente das suas designações para identificar os modelos. Bom, o que eu queria falar é que a nova consola, é muito excitante vermos que a Microsoft tem um modelo, digamos, mais barato da consola, 300€, 299€ oficialmente, se quiserem assim chamar, e como podem ver no título, é a consola que a gente precisa. Eu, por mim, era esta a consola, a consola que precisamos. Obviamente que queremos sempre os specs mais acima, e começamos a pensar, epá, mas então por cerca de 200 dólares, ou 200€, apesar de não sabermos o preço da Xbox Series X, estima-se que a consola custará 500€, portanto, mais 200€ que esta que foi agora revelada oficialmente. Não deixa de ser estranho não ter sido a Microsoft a assumir, obviamente. Já se andava a falar da consola, os leaks há meses e meses que se fala na Series S, na tal versão da consola totalmente digital, e foi preciso haver estes últimos leaks escandalosos, inclusivamente um vídeo, um trailer da consola, mais informações de quem esteve perto. Obviamente aqui o leak. Eu conheço a Microsoft e sei que os leaks fazem parte da sua estratégia. Portanto, a Microsoft, no passado, plantou muitos leaks, eles próprios, como forma de marketing, e os leaks são marketing, ao fim e ao cabo, de apalpar, de causar a curiosidade das pessoas. Só que depois acabaram por revelar-se, ah, vamos tornar isto oficial, e pegaram quase que no retweet do leak, e obviamente assumiram. Há de haver uma oportunidade deles a anunciar oficialmente a consola, até porque eles não revelaram, ou por menor, todos os detalhes técnicos da consola. Portanto, tudo agora o que dissermos será especulação mediante as poucas coisas que foram ditas sobre a consola. Se é que me estão a perceber o que eu quero dizer em termos de estratégia da Microsoft, em termos de divulgação, os leaks, não pensem que foi alguém que se chibou, digamos assim. Existem, obviamente, leaks de forma oficial, e posso-vos dar um exemplo. Há muitos anos atrás, isto cá em Portugal, eu fui uma das pessoas que anunciou informalmente a chegada do live em Portugal. Na altura, foi a própria Microsoft que chegou a pé a nós e disse assim, olha, um passarinho contou-vos que o live vai chegar a Portugal no dia tal. Não digam que fomos nós que dissemos, digam que só, ou seja, estavam a plantar eles próprios um rumor para as pessoas começarem no zoom-o-zoom, porque os leaks, aquilo que não é oficial é sempre mais motivador de partilhar, o tentar adivinhar e o tentar ser o primeiro antes da fonte oficial. Quando as cenas se oficializam, é um ponto final, ficamos a saber, não há mais discussão possível. Até lá, entre o leak e o oficial, há aqui um tempo, e estejam atentos, obviamente, várias empresas, várias indústrias, seja nos jogos, seja no hardware, seja nos smartphones, seja na tecnologia, enfim. Os leaks, 90 e tal por cento quase que batem certo. Vou-vos dar o exemplo que andamos aqui há não sei quantos meses a dizer que a Apple vai anunciar produtos no final de setembro. Ontem foi oficial, a Apple disse, vamos apresentar produtos no final de setembro. Ao que já se sabe, há meses, ao fim e ao cabo. Enfim, falando da consola em si, eu fiquei muito contente para já por ser uma consola de próxima geração, não totalmente como a Series X, atenção, continuamos, a Series X será top de gama em termos de hardware, em termos de tudo, mas temos uma versão mais barata, ainda assim da mesma geração. Portanto, há de ser uma consola, muitos dizem que será o equivalente a um Xbox One X, com um novo processador, com um hardware de próxima geração. Portanto, só por aí já é um bom upgrade. É compatível com todos os jogos de próxima geração, portanto, mais uma razão para estarmos contentes. E esta é a consola que, a meu ver, mete os preços dentro daquilo que é de caras concebível para as pessoas comprarem. Uma pessoa com disco, 300€ por uma consola de próxima geração, é o que é comprar. A mesma coisa que a Switch, tem um preço acessível, 250€, embora saibamos que nunca há de ser aquele potente gráfico, mas tem as outras funcionalidades que a atraem bastante, e eu sou fã, obviamente, da consola. Aqui a questão é, lembraram-se finalmente de trazer uma consola, aquilo que eu ando a defender é que temos, não precisamos de um disco óptico, eu acho que, eu vou falar por mim, pelo meu exemplo, e vocês sabem que eu recebo muitos jogos, 99% dos jogos que eu recebo atualmente, e mesmo que esteja disposto a comprar, são digitais. Eu não preciso de leitores de CDs neste momento. Posso-vos dizer que o meu anterior computador estragou-se a drive por falta de uso, um dia tentei abrir e o botão não funcionava simplesmente, tive de estar a forçar, nunca tinha usado. Quantas vezes que eu abro a Xbox One para meter lá um disco dentro? Tudo digital, seja o serviço de Game Pass, seja os jogos. A Playstation 4, a mesma coisa. Muito raramente, tenho recebido alguns discos, sim senhor, é o Final Fantasy VII Remake, mas ainda é a consola com mais discos mesmo, mas são muito poucos. O meu novo PC, nem sequer comprei com drive de disco, portanto, se eu precisar de meter lá um CD-Rome, que não vou precisar, não tem. Portanto, faz sentido uma consola que seja mais barata, trazendo menos a drive de disco? Faz sim senhora, e é, obviamente, uma consola virada para o Game Pass, é uma consola totalmente digital, como eles assumem. Achei-se excelente a ideia. Se eu estivesse escolhendo neste momento, olhando para as duas consolas comprar, eu compraria esta. Pela razão simples, é uma consola para consumir os exclusivos. Lá está, preciso de uma consola da Microsoft para os exclusivos. Não é que eu preciso, porque no PC, obviamente, já aqui falámos, o PC vamos ter tudo à mesma, mas pronto, olhando para o domínio das consolas, seria esta. Obviamente, algo que me preocupa no meio disto tudo, é, sendo uma consola digital, trazer metade da capacidade do SSD da Xbox Series X. E isto sim é preocupante, porque, pá, 512 GB, vocês vão encher com uma dúzia de jogos. Há jogos, se olharmos, por exemplo, o Call of Duty novo, com Battle Royale, que as atualizações, ultrapassam os 100 GB, acho que até mais. E praticamente muitos jogos têm 60, 70, 80 GB, enfim. Vamos ter meia dúzia de jogos instalados de cada vez na consola. Parece-me muito pouco. Ok, a arquitetura da Xbox Series X e mesmo a PlayStation 5 vão permitir que nós utilizemos discos externos, ok? Mas estamos a falar de discos normais, HDDs. Portanto, tendo em conta que os jogos de próxima geração tiram totalmente partido, porque acho que é o feature principal, não é o processador, não é a memória, mas é assim as novas SSDs, aquelas NVE, novas, aquelas tabletzinhas que vão ser personalizadas na consola. Não sabemos se nesta Series X vai ter desses discos, ou desses SSDs, eu não acredito, parece-me ser um SSD normal, personalizado para a consola, mas lá está, estamos a fazer, obviamente, futurologia. Não foi nada referido. Sabemos que a Xbox Series X vai ter, então, esses NVEs, nova geração. São discos muito, muito rápidos. Mas como eles dizem que vai ter também o tal troca de jogos Simulance, aquelas, meterem os jogos na pausa e trocarem entre os jogos, poderá haver aqui alguma esperança que sejam destes discos. Portanto, aqui resta a minha dúvida qual é que é a velocidade desses discos. Isto para dizer o quê? Se vocês quiserem instalar um jogo num disco externo, porque falta de espaço, os jogos estão preparados para os novos discos. Eles querem fazer com que os loadings deixem de existir. Portanto, é aquela experiência imediata. E isso perde-se tudo, obviamente, se andarmos aqui com discos externos. Portanto, a minha dúvida no disco será a principal balança de como é que isto vai funcionar. Portanto, mas até termos dados oficiais, obviamente, fica aqui a dúvida. Sendo uma consola que não vai fazer nativamente gráficos 4K, também penso que seja na placa gráfica que eles tenham cortado no preço, para terem, então, esta versão mais barata. Vai tudo funcionar com um sistema de upscaling. Portanto, isto é uma consola, claramente, para quem quer jogar a 1080p. Se sente feliz, obviamente, com 1080p. Não é para se quererem jogar 4K. Aqui também tenho aqui algumas dúvidas. Obviamente que a resolução não é tudo. Eu costumo dizer aos meus amigos que, quando começamos, quando passamos de 1080p para 4K, não notamos assim grande diferença. Ah pá, ok, é melhor, mas não justifica preços a pagar por placas gráficas, ou por monitores, ou televisões 4K. O meu problema, e aquilo que eu digo é, façam ao contrário. Comecem a consumir em 4K, se tiver na oportunidade, e depois tentem regressar ao 1080p. E aí a diferença é muito grande. Eu dou-vos o exemplo, lá está, sempre exemplos dos meus pessoais. Eu tenho um monitor 4K, eu jogo no PC praticamente tudo a 4K, e agora se tiver que meter um jogo em 1080p, já fico, tipo, fogo. E basta comparar os monitores, eu tenho 3 monitores, um 4K, dois 1080p's, e basta uma resolução de um simples browser de internet, passar de uma janela para a outra, de um monitor para o outro, e vejo logo uma grande diferença, parece que tudo cresce e tudo faz confusão. É sempre, olhando para trás, que a gente vê a grande diferença que é jogar 4K. Não é uma moda, é simplesmente melhor. Não há qualquer dúvida. Mas pronto, a consola vai ter uma latência muito baixa, vai ser uma consola muito otimizada, provavelmente vai postar muito no seu modem, nas suas ligações à internet, portanto vai ser algo que aposte muito na tecnologia, se calhar, provavelmente não foi dito, Wi-Fi 6, já preparar para o futuro ligações muito rápidas, wireless, para fazer transferências tão rápidas, para podermos jogar em streaming, podermos jogar em xCloud, e eu acho que é mesmo uma consola para servir o serviço Game Pass, que em setembro vai ser lançado então o xCloud, e está, os timings estão todos a ser alinhados, temos esta consola que sai dia 10, portanto julgo que sejam as duas consolas, ou pelo menos esta oficialmente vai ser dia 10 de novembro, até lá o xCloud vai estar por aí cerca de dois meses antes de ser lançada a consola, e eu acho que esta consola vai ser um grande teste realmente à capacidade de serviço da Microsoft, que é das coisas mais fixas na indústria, é o Game Pass, não me farto, farto de fazer vídeos, estou farto de falar sobre este serviço, é aquilo que a gente quer para os jogos que temos no Netflix, que temos nos serviços de televisão de séries, aí temos aqui um bom catálogo, um bom início, todas as novidades, temos muitos estúdios da Microsoft, e lá está, interessa-me o universo Microsoft pelos seus exclusivos, portanto, e é isso que me faz jogar, obviamente, os jogos da Xbox, sobretudo, e temos aqui um grande teste de uma consola que poderá ser, vocês esqueçam os discos, nem vão precisar de instalar os jogos, joguem em Xcloud, obviamente, vai depender das ligações da internet, vai depender, eu já testei o Xcloud, não fiquei inteiramente satisfeito, obviamente, temos que olhar ainda mais para o futuro, quando as ligações 5G começarem a ser banais, e não será menos do que 2, 3 anos, pelo menos, até que nós, possamos fazer uma assinatura com preços, obviamente, competitivos, para termos 5G em casa, e para podermos, então, usufruir de cloud gaming, seja Xcloud, seja Playstation Now, seja qualquer outro serviço de jogos em cloud, enfim, esta consola, a meu ver, é aquilo que é, eu não estou para gastar dinheiro numa consola cara, como será uma Playstation 5, ou uma Xbox Series X, quero uma consola nova geração, que seja mais acessível, epá, aqui está, esta é, é simplesmente, uma jogada bastante boa, a meu ver, ok? Temos que dar sempre, há sempre uma consola para alguém, temos que dar sempre, diferentes propostas, obviamente, que a comunicação tem que ser muito bem feita, e por favor, não me tentem vender, se aquele jogo está otimizado para a Series X, corre, nesta consola, na Series S, mas não tão bem, e se calhar há features, que não vão funcionar, isso tem que ser muito bem comunicado, que é para as pessoas depois também não se iludirem, as pessoas também não se podem iludir ao comprar uma coisa mais barata, quererem que faça tudo o que a mais cara faça, portanto, isto acontece nos telemóveis, se eu comprar um telemóvel, sei lá, com um ecrã LCD, por 200€, não vou querer que a qualidade de imagem seja igual a um OLED de 500€, de 500€, ou de 600€, ou de 1000€, percebem a diferença? Apesar de serem todos da mesma gama, o iPhone tem, eu não sou consumidor de iPhone, mas o iPhone tem, desde o XR, que é o mais fraquito, que não tem nada a ver com a qualidade da gama mais alta da mesma família, ou da mesma geração, portanto, aqui temos que, mais uma vez, puxar a brasa à comparação com os telemóveis, o que é que a Microsoft pretende para as suas duas consolas? São duas consolas da mesma geração, mas uma mais fraca que a outra, com diferenças óbvias, e obviamente que isso vai-se assumir na sua performance, vai-se assumir na qualidade dos jogos, portanto, temos que saber o que é que compramos e o que é que recebemos, e é isso que tem que ser bem comunicado também, e nós temos que nos informar, obviamente, antes de comprar. Há muita coisa aqui que são especulações, portanto, não vale a pena também estarmos aqui a aprofundar, mas há aqui uma coisa que eu queria puxar ainda nos serviços, é que há um serviço que a Microsoft tem no estrangeiro, que muitos especialistas pensam que vai ser adotado agora para as suas próximas duas consolas, que é o Xbox All Access, e isto é um serviço que já se especula, em Portugal ainda não existe, já se especula não, que existe, que é basicamente vocês fazerem uma subscrição de fidelização de dois anos, e pagam uma mensalidade, não só a pagar o serviço, como também o hardware, e isso é excelente para quem não tem dinheiro para comprar uma consola a pronto pagamento, pode fazer a subscrição do serviço, receber a consola imediatamente, e pagar, sei lá, 25 dólares por mês, durante dois anos, e tem então acesso à consola, tem acesso ao serviço, e esta consola é o bundle ideal para se fazer este, mesmo que não se tenha 300 euros para dar pela consola, se chegasse a Portugal era excelente, 300 euros, e vocês recebem a consola, uma subscrição do Game Pass, e obviamente pagam durante dois anos a vossa consola, é uma alternativa para quem não pode pagar um serviço, nós fazemos isso com, temos fidelizações de TV-Cab, temos fidelizações com os telemóveis para termos chamadas mais baratas, eu próprio já fiz uma fidelização parecida por exemplo com um smartphone tupe de gama, na altura não pude pagá-lo, um Samsung aqui há uns anos atrás, e paguei durante dois anos uma prestação fixa, e tive e sofrido um telemóvel que nunca poderia ter, e pagando assim a prestações, acho que as consolas faz todo o sentido, para quem pode, para quem quer, e para quem concorda com este tipo de subscrição, faz muito sentido que chegasse a Portugal, aliado a uma operadora, enfim, há muita forma de trazer este serviço para casa, a Microsoft ver o potencial então disto, outra coisa que eu gostei bastante da consola ser bem mais pequena que a Xbox Series X, é uma consola fofinha, acreditem, a consola é bonita, apesar de ter aquele círculo preto que muita gente já começou a brincar que é preciso duas para ouvir em estéreo, achei piada essa piada, porque aquilo realmente parece um altifalante daqueles rádios antigos de cassetes, ok? Muitos de vocês mais jovens não sabem o que é, mas aquelas rádios que tínhamos nas oficinas dos nossos tios em que só tinha uma coluna era mono basicamente, nem sequer era um estéreo e é o que faz lembrar a consola, não sei que efeito é que é, mas acho giro, acho fofinho a consola. Enfim, havemos de falar muito no podcast, havemos de falar muito nas redes sociais sobre estas novas consolas, momentos citantes mais uma vez para a indústria, obviamente que o gestor é preocupado com os jogos, eu não quero saber se a consola é mais poderosa, se tem mais teraflops, se esta vai ter tantos teraflops como vai ter a sua irmã quando sair também, os 12 teraflops da Xbox Series X, o que interessa aqui é que é uma consola que me parece focada nos serviços digitais e é ela que eu cada vez mais consumo, cada vez mais apoio, que é comprarmos os nossos jogos no Steam, na PSN, no Game Pass, sei lá, enfim, eu não quero saber de discos para nada, desculpem retalho, mas é mesmo assim, estamos a viver cada vez mais a era digital e a era digital diz-nos que nós não temos que sair de casa para comprar jogos, portanto, daqui a dias comprei um jogo, deu-me na cabeça e o impulso, comprar por impulso é no digital, não é? Epá, apetece-me muito aquele jogo, vou me vestir e vou à rua, vou à FNAC e vou à Vorten e vou comprá-lo e sei lá, daqui a 3 horas estou em casa para começar a instalar o jogo e sei lá, não, eu penso que era um jogo, vou online onde é que é mais barato, compro, descarrego o jogo, passado 10 minutos, ou dependendo da ligação à internet, estou a jogá-lo e é mesmo assim isso que temos que viver e esta consola, parece-me a mim, reflete exatamente esse espírito digital, é a consola all digital e penso que é uma estratégia muito boa, ok? Portanto, da minha parte, com algumas dúvidas em relação ao SSD, com algumas dúvidas em relação ao processador e à placa gráfica, se a qualidade dos jogos vai sofrer muito ou não entre as duas consolas, especulação, obviamente, vamos ver como é que vai ser esta nova consola. Pelo menos eu fiquei bastante contente com esta confirmação, pá, e este preço é realmente 300€, é um grande preço. Digam nos comentários o que é que vocês acharam desta revelação, se concordam se esta é uma boa alternativa para não se pagar quase o dobro, digamos assim, ou mais de 200 pela Xbox Series X. Digam nos comentários o que é que vocês acharam sobre esta opinião, se concordam comigo ou não, o que pontos é que concordam ou que queriam reforçar ou então discutir mais sobre este assunto. Digam nos comentários se gostaram deste vídeo, façam like. Obrigado por assistirem e vemos no próximo. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.